Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand Up Comedian e aquilo que vocês estão a ver agora é o meu especial Negro 2.0 que foi gravado o ano passado. Foram gravado em duas noites diferentes, então este vídeo é a junção das duas noites. Algumas interações da primeira, algumas interações da segunda, alguns textos da primeira, alguns textos da segunda e deu isto. O vídeo mais longo de stand up que eu pus aqui no canal. Por isso aproveito para agradecer, já adiantado, por tu estavas a disponibilizar tanto tempo para ver aquilo. E porquê é que eu estou a lançar isto agora? Porque eu vou ter também o Negro 3! É verdade, no próximo dia, 25 de maio, no dia adversário, estou mal. Os bilhetes já estão à venda, Fnac, CTT, Vorten, locais habituais. Se quiseres comprar online, podes ir no link que está na descrição. Por isso, vê este espetáculo e enquanto vês este espetáculo e dizes, ei, este cara já está engraçado, vou comprar o bilhete. Ou até mesmo antes de ver o espetáculo, faz como algumas pessoas que já compraram o bilhete. Ou então, vê o espetáculo até ao fim e depois compra o bilhete. O que importa aqui é que a dada altura tu vejas o espetáculo e a dada altura tu compras o bilhete. Vamos deixar de falar dos bilhetes. Bom espetáculo! Me compraste o bilhete, não é? Sim, sim. Então, na cena única, ninguém vai entrar de cima. Ou anejas uma piada e a aldeia te entregar, porque fez um 150. Parece uma mãe que está a preparar o filho para ir para a troca. É isso que é isso? Eu acho que estava a ser os filhos de patroca. Acho que sim. Ou é, ou é, ou é. Se não era, por isso era para a comunhão. Pegar com os russos! Pode tomar um tiro na cabeça, mas ao menos vai estar queimado. Pô, então vamos para a situação do braço aqui, nada. Pô, eu vou fazer assim, não é? Assim. Mas o que é que vai ser giro, agora vamos tentar ativar a camisa. Vais ter ajuda? Vais ter além? Vinha, aqui, calma. Não vais ter ela lá dentro. Eu acabei de fazer isto pelo... Até o filho, eu tenho que experimentar. Sai, vai! Fizemos o valor que tu dades. Ok, ok, agora sim. Muito boa noite Santa Bandeira! Boa noite! Antes de mais, quem é que está aqui e não viu, seja ao vivo, seja na internet, o meu especial negra do ano passado? Por palmas, quem é que não viu? Vai ser uma longa noite, camaradas! Para quem já viu... Como é que é? Foi fixe? Ia-me fodendo duas ou três vezes. Esta noite vai ser diferente. É uma noite de stand-up sim, mas é um stand-up um bocadinho mais pesado. Por palmas! Alguém aqui já se ofendeu com uma piada? Gosto! Cheira-me a desafio! Podemos tentar. Estou muito contente por estar aqui. Eu vou ter dois convidados esta noite. Para quem eu peço um forte aplauso, eu vou dizer quem é que eles são. Não é para eles entrarem agora. Mas vamos ter Marco Marques, um colega meu dos tempos, que eu vivi em Lisboa e ele veio para cá de propósito. Por isso, um forte aplauso para o Marco Marques, senhores senhores. E vamos ter também um cavalheiro chamado Hugo Soares, que vem fechar a noite. Um forte aplauso também para o Hugo Soares. Muito obrigado por ele estar cá! Agora, vamos àquilo que nos trouxe aqui. É para não fazer barulho. Stand-up. Viram o que eu acabei de fazer? Stand-up e sentei-me. Que talento! Há aqui alguém que seja a primeira vez que está cá? Diga, eu! Eu! Agora pôr mão no ar, que é mais fácil. Yuri, não precisas de me dar luz. Temos ali na segunda fila, na primeira fila temos aqui, está aquela senhora que eu já falei consigo há bocado, não é? Veio uma mãe, há bocado, muito simpática. Disse-me que fez 90 km para vir para o espetáculo. Alguém fez mais do que 90 km? Temos ali malta que fez mais. Fez mais cavalheiro? Foi o cavalheiro que veio lá quando eu também se tramite. Não foi. O cavalheiro... Não, não! Veio-me embora longe! De onde é que foi? Argélia. Como? Argélia! Argélia! Mas o segundo é para o português. Ah! Se não, o Sef está fudido. Mas vive na Argélia ou estava de férias? Se não é fudido. Interromper as férias por propósito. Não, vou ao Portugal ver o roubamento. O que é que faz na Argélia, cavalheiro? Argélia tem um calor do caralho, não é? Muito ar condicionado. Veio de mais longe do que a Argélia? Amochava mochadinhas agora. Afinal a gente vem só de ali de baixo. De onde é que vem, minha querida? Vila Real. Vila Real. Agora disparou, tanto faz. É assim, a gente vai perder e vai e diz Vila Real, que se for. Minha querida estava lá de férias e o outro trabalha lá. Não, não me conhece. Ah, vai contar a história da vida. Pronto. Vamos embora. Isto também. Deixe-me só confirmar que horas isto. Nós começámos aos 42, são 49. Sim senhora, vamos lá. Faça de conta que eu sou a Fátima Lopes. Então diga lá. Como é que se chama, minha querida? Teresa. É a primeira vez que está a ver um espetáculo de Rubendo Branco ao vivo. É isto. Está a gostar? Já tinha pago, se for. Então, minha querida estava-me a dizer como é que é a história da sua vida, diga lá. Peso da régua. São vidas, não é? Já nasceu lá. Ah, foi para lá para a opção. Cando de otária. Imagina, tu tens o mundo inteiro. Estava indo e foste para a Argélia, mas mano. A Argélia, peso da régua. Mas a minha querida mudou-se por amor para peso da régua. Ah, é ali perto. Já que estou aqui. E mudou-se para lá. E fez família lá. Está com as suas filhas. Tem alguma afiliação ao cavalheiro que está do outro lado e que perdeu o telemóvel? É o seu pai. Também é do peso da régua. Era. Já não é. Corrigiu a vida. Entretanto, ele disse, não. Eu posso perder o meu telemóvel, mas não perca a dignidade. Vou sair daqui. Saiu do peso da régua. Deixou lá o resto da família. Coitados. Vai visitá-los de Natal. Nem isso ele vai. Ah, eu tenho tantas saudades. Ainda aí estão. Então, é uma pena. Esse senhor... E são as suas duas filhas. Como é que se chama a questão ao seu lado? Ah, mas ela não pode falar. Pronto, mãe. Tudo bem. Então é a Matilde. Que idade é que tem a Matilde? 15. Ao lado da Matilde está a... Margarida. Que tem? Olá, Margarida. 19 aninhos em peso da régua. É quase como viver num convento, não é? Peso da régua. Não é que aquilo tenha muitas frevas, mas não dá vontade para foder. Peso da régua não dá. Não dá. Ou então, aliás, tem a ver mesmo com a pila. Que é os gajos a dizer... Não. Sente o peso da régua. Pá. Agora, para se sentirem mal. Ao lado da rapariga, quem eu acabei de dizer isto está o avô. Ah, ah, ah. Cabalheiro, é uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma brincadeira. No seu tempo também se pesava a régua, não? Não. Tem uma filha, por isso. Pelo menos uma vez deve ter pesado. Será era sniper. Acertou, foi uma e disse, já chega. Amor de Deus. Amor de Deus. Margarida. Tens namorado? Não tens? Ias namorado o quê? Com um pastor? Tens sonhos na tua vida, Margarida. Tivendo-me mudar de casa. Isso é normal. Não tens nada na tua vida. Não tens sonhos. Não é vazia. Com somente 19 anos ela diz, não quero mais nada. Acreditas no amor, Margarida? Não? Ok. Então se a rir quando vivem na CMTV jovem em peso da régua, suicida-se. Eu quero ver quem é que se vai rir. Margarida, vou-te fazer a mesma pergunta. Só que tu vais dizer que sim porque dá-me jeito para eu entrar no meu texto. Pode ser? Obrigado, Margarida. Vamos recomeçar então? Vamos. Então a minha crise é de peso da régua, não é? Porque eu disse que ia recomeçar. Eu sou muito talentoso. Margarida, acreditas no amor? Não devias, Margarida. Porque... Fazam-me um favor. Parem com as palmas. Para os outros dois batam palmas. É que senão eu já admi... Quem já veio ver alguns espetáculos meus sabe. Eu digo assim lá atrás. Pá, malta. 10 minutinhos só para abrir o espetáculo e depois saio. Já passaram 10 minutos e eu ainda aqui estou e ainda não fiz uma linha. Por isso não aplaudo muito. Aos gajos quando eles vieram... Ei, caralho. Boa noite. Ei, que boa noite tão bem dado. Agora vou ter uma noite incrível. Porque este cavalheiro me desejou uma boa noite assim. A mim façam só o haha. Mas não devias, Margarida. Eu vou-te explicar o porquê. Eu já... Houve uma vez que eu vi um programa de televisão. Na Netflix. Que estava ligado à Playstation. Que estava ligado à televisão. Por isso é um programa de televisão. Chamado Amor no Espectro. Love on the Spectrum. Em inglês. Que é sobre amor. No espectro. Do autismo. Sim. Porque as pessoas autistas. Também têm direito a amar. O vosso sorriso é ofensivo. Correto. Mas ofensivo. Eu estava a ver. Eu já vi. Vi o primeiro episódio da primeira temporada. E vi o primeiro episódio de uma edição especial. Estados Unidos. E eu pensei. É toda a gente autista lá. Vai ser o programa com mais temporadas de sempre. Mas. Logo no primeiro episódio da primeira temporada. Comecei a ver aquilo e ao meu lado estava a minha namorada. A ver aquilo. E estávamos os dois. A ver aquilo. E há um jovem que aparece na televisão. Muito bem vestido. Autista. Mas muito bem vestido. Deve ter tirado o babete pouco tempo antes da gravação. Porque não tinha manchas nenhuma ainda. E diz ele. Pergunta. O senhor de Netflix. Presumo que seja eu que lá esteja. Senhor do espectro. Qual é que é o seu sonho? E ele disse. Eu sonho casar. Ao que a minha namorada disse. Estás a ver? Nós já namoramos. Agora já fizemos três anos. Fizemos há pouco tempo. E ela disse. Estás a ver? Até ele. Quer casar. E eu disse. Sim. Mas. Eu não sei se tu reparaste no nome do programa. Ele quer casar. Porque é deficiente. Subitamente eu continuei a ver o programa sozinho. Porque ela foi dormir. Viu-se para o outro lado. E disse. Não quer falar mais contigo. E eu fiquei. E eu comecei a ver o programa. Vai. Aquela cena é incrível. Primeiro. Eu acho que deve ser fixe. Andares com alguém com autismo. Estás a ver? Tens uma relação. Alguém com autismo. Não sei se há aqui casais ou não. Mas pode acontecer. Às vezes. No meio do ato sexual. Há uma questão qualquer de lubrificação. Aqui não. Mas está a fazer assim. Olha. Ela olhava para baixo. Mas caía a baba. Espera lá. Nunca ninguém cuspiu. Já cuspiram. Aqui é igual. Só que é ela. Sozinha. Mulher autónoma. E deficiente. Mas autónoma. Que se autolubrifica. Mas não. E alguém disse. Mais nada. Há um gajo que diz. Não. Eu sei onde é que eu as vou buscar. Às associações. Estás com a tua namorada ao lado? É lá. Ok. Joana. Como é que se chama minha querida? Joana. Ah Joana. Estava à espera de dizer assim. Joana. Era incrível. Era incrível. Ai Joana. Ai Joana. Estás feliz. Estás feliz. Ela não respondeu. Estou no meu espaço. Ninguém me magoa. Estou no meu espaço. Ninguém me magoa. Está fixe Joana. Joana. Vieste ao espetáculo porque ele te convidou. Ou foste tu que o convidaste a ele? Ele te convidou. Mas que foi você? Então. Ele convida. Tu pagas. És deficiente. Afinal. Percebi agora. Estava a pensar. Não. É. Não. Mas eu. Eu adoro aquilo. Porque eu fico sempre tipo. Eu estava vendo aquilo e aquilo é a realidade de casais. Os a conhecerem-se o Caraças. E havia uma que dizia. Ah. Eu quero encontrar alguém especial. E eu pensava. E aí. Tu és o quê? Ela. Não. Eu quero encontrar alguém especial. Para ser uma princesa. Para ser a Cinderela e poder viver ao bairro. E eu pensava assim. Faz sentido. Porque assim fazia sentido a Cinderela perder o sapato. Porque ficava preso numa poça de baba. Mas qual é que é a ideia daquele programa? E isto é muito importante. Eles pegam uma pessoa autista e dizem. Tu podes encontrar o amor. É fixe. Estão a normalizar a vida desta pessoa. E é fixe. E perguntam a vocês. Ok. Então temos nesta pessoa autista. A quem é que a vão juntar? Não estão à espera desta. A outra pessoa com autismo. Isto é mesmo como quem diz. Tu podes fazer tudo. Desde que seja só com deficientes também. Porque eles não dizem assim. Não. Tu podes namorar com quem tu quiseres. Não. Tu podes namorar com quem eu quiser. Aliás. Elas não dizem isso. Com quem eu que ganho. E eles dizem. Eu era bem com todos. Estás a ver aqueles ali? Sim. Não dá. Mas aquele que está amarrado numa parede. Aquele pode ser o homem da tua vida. E uma delas disse. Não. Mas eu acho bom. Encontrarmos. Alguém que também seja autista. Porque conhece. As dificuldades que nós enfrentamos. E eu pensei. Verdade. Depois ela disse. E nós depois. Até podemos ter. Outro casal amigo nosso. Também seja autista. E vamos ir os quatro. E eu fiquei. Aí eu ia mano. Se a minha namorada me disser. Olha vamos ver um café com um casal amigo nosso. Ou amigo dela. Eu vou ficar tipo. Vou né. Tais que apinar. Agora se ela me disser. Vamos ver um café com um casal amigo meu. Eles são autistas. Mano. Eles vêm cá a casa passar o fim de semana mano. Porque deve ser uma cena totalmente diferente. Minha querida. Recorda-me o seu nome. Teresa. A Teresa. Não sei se neste momento está numa relação. Mas pelo menos já esteve. Ou não. Já esteve. Já esteve. Já esteve discussões. Exaltou-se. Levantou a voz. Está a me ouvir filha? Parece que a mulher ficou sem bateria. Que eu estou a falar com ela. Sim. Sim. Isto é o que? Isto é onde tirava as pilhas. Rodá-las. E voltava para ela. Sim. Já discutiu. Agora só. Sim. Eu posso perguntar alguma coisa que ela só diz. Sim. Não. Foda-se. Já discutiu. Nós quando discutimos o que é que o gajo faz. Levanta a voz. Normal. Agora imaginem autistas a discutir. o gajo está a ouvir filha. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Tem de estar alguém na sala, um adulto, para supervisionar o atrasado. Mas eu estava a ver aquilo e estava a pensar, realmente, isto hoje em dia nós aprendemos muito com as séries e com os documentários. E agora a malta está assim, quem é que meteu a puta da Tetolkadar? Isto vai chegar a um ponto. Eu digo isto, vai chegar a um ponto e começas-te a rir, boy. Na primeira fila é que estás mesmo a pedir-me. Minha querida, como é que se chama? Sara. Mas disse Sara como se eu a conhecesse. Sara. Não sei quem és, Sara. Que idade é que tens, Sara, antes de mais? 23. É de na boa. Sara, estás aqui com quem? Está no espectro? Não sabemos. Vamos descobrir. Sara, 23 anos, está aqui sozinha. O que é que falhou na vida? Nada, não falhou nada. Está tudo impecável na sua vida. Falsa, falsa, falsa. Convidou alguém para vir cá? Não. Não, não, não. Não, não. Tenho tomados, se calhar. Ele não disse aonde. Agora ele dizia, no queixo. E ela, hã-hã-hão. Sara, mas não convidaste a por escolha própria ou falta de opções? Escolha própria. Escolha própria. Tu ou deles. Só para saber. Hoje em dia nós temos que ter inclusive... Sara, o que é que tu fazes a vida, Sara? Devia haver um programa na Netflix para pessoas que trabalham no supermercado encontrarem um amor. Com pessoas que também trabalham no supermercado, mas noutra cadeia. Trabalhas em qual? Mas porquê que ela disse? A nossa loja. Eu não tenho nenhuma loja contigo, caralho. Para de tentar criar uma relação, Sara. É bom, mas não é para ti, Sara. A loja chama-se a nossa loja. Bem, isso é a loja onde tu vais assaltar na boa. Ah, isso não é seu. Nossa loja. O que é que se vende na nossa loja, Sara? Parece mesmo que é familiar. Então o que é que nós vendemos na nossa loja, Sara? Ai, não, eu vim sozinha porque quis. De tudo um pouco, como por exemplo... Ficou sem pilhas também. O que é que se passa nesta primeira fila que a dada altura a malta adormece? Sara. Minha querida, está a morrer? Não, não. Não és tu agora, é a segunda do teu lado. Nem tudo é sobre ti, Sara. Minha querida, está bem? Foi-lhe para o goto. Quer uma aguinha? Olha, não é da nossa loja, mas é do contínuo. Sara, tens namorado... Surpresa! Mas já tiveste? Ou alguém riu muito mal ou alguém trouxe um hamster. Ou é um hamster que não sabe rir, não sei. Já tiveste? Sim, senhor. Eu era autista? Não era, justificava muita coisa. Eu gosto das pessoas que, quando não querem dizer que sim, imitam uma porta com falta de óleo. Já acabaram há muito, Sara. O teu coração ainda dói? Vai dizer que é mentira. Não, não vou dizer que é mentira. Estou... Estranho, a relação não correu bem. Tão simpática é ela? Sim, senhora, Sara. O que é que achaste das piadas dos autistas? Achaste graça? Eu também. O que eu tenho sempre medo é quando eu faço este tipo de piadas que a malta acha que eu sou uma destas, Sara, sabes? Não sou uma destas. Eu tenho cinco gatos, mano. Eu adotei cinco gatos. Sou boa pessoa. Já adotou algum gato, cavalheiro? Não? Se a foda, ele não é tão boa pessoa como eu, então. Cinco gatos que eu já adotei, mano. E eu, às vezes, me tive a pensar. Eu estava a escrever estas piadas dos autistas e eu pensei assim. Imagina. É possível que isto seja dito por alguém. Tipo, ah, dias, morrei pela língua, como se costuma dizer. Dias, tenho um filho autista. E eu sou sincero. Era chato. É claro que era. Mas eu... Não, era chato. Um gajo que tem um filho autista é chato. É tipo, está-se a babar tudo. Tem 16 meses. Não, anos. Mas eu já adotei cinco gatos. Eu sei perfeitamente. Enfim, imagina. Nasce um meu filho. Digo, ah, meu filho. Então, tive um azar do caralho. Nasceu-me um filho. Oi. E agora? E eu ia ver. Ah, é autista. Eu sabia. O que é que eu haveria de fazer? Porque eu já adotei cinco gatos. Eu faria o mesmo que faria se um dos gatos ficasse doente. Isola dos outros. Continuas a dar água e ração. A menos que o problema seja muito grave. Aí me andava a ter. Mas? Vou brincar. Eu era incapaz de matar um filho meu. Pagava alguém para o fazer? Eu estava a sujar as mãos. Mas eu tenho pena. Mas eu gostava. Gostava de ser pai um dia. Só que eu tenho medo porque é uma cena... Tem um grande defeito de ser pai. Sabias, Margarida? Não sabes. Mas vou-te explicar. Ser pai tem um problema gravíssimo que é... É irreversível. Não dá para tu dizer assim... Olha, gostei da experiência. Aqueles sete dias de... Pronto. Olha, sem dormir. Tudo bem. Está aqui. Está de volta. Eu tenho pena que não te dê para devolver um bebê. Porque aí fazia sentido a expressão... Vai para a cona da tua mãe. Porque eu ia. Agora sim. Quem é que é a primeira vez, por palmas, que veio ver Rubem Branco ao vivo? Para tudo. Primeiro, muita gente na primeira fila. E vocês os dois. O José e a Joana é a primeira vez. Não, aquilo de certeza aqui é fixe. Chega aqui e estou e tu. És uma deficiência do caralho. Estou a imaginar amanhã. Até o espetáculo foi bom. A malta riu. Nós nem tanto. Mas ok. Mas está-se a divertir até agora, Joana? Eu disse Joana. E o José? Ah, não é comigo. Não, não. Podes responder também. Estás a divertir, José? Ainda bem. Bom. E aquele casal também é a primeira vez que vem? Oh, quer dizer. Depois podem ir os quatro para a terapia. Vão precisar. Então, e daí quem é que deu a ideia? E quem é que pagou já agora? Foi eu que deu a ideia e foi eu que pagou. Põe os olhos nela, caralho. Isto é uma mulher que sabe fazer as coisas. Limpa-se as coisas em casa. Olha, caralho. E o mano, dás-lhe uma de vez em quando? Ok, não há mulheres perfeitas. Mas oh, há potencial aqui. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Sou super contra baterem mulheres. Super. Super. Não, sou contra baterem super mulheres porque elas batem de volta. Não é normal. Dá-lhe. Foda-se. Eu estou a pensar. Há a malta que chegou a esta parte do vídeo em casa e disse Puta que o pariu. Vou tentar acasar este gajo agora. Como é que te chamas, mano? Rui. Olá, Rui. E é? Olá, Diana. Como estás? Estão juntos há quanto tempo, Diana? Seis anos. Ah, então isso ainda vai ao sítio. Vocês só estão há três, não é? Ai, tive a notas. Rui, como é que conheceste a Diana? Nos escuteiros. Caga para tudo o que eles disserem. Caga para tudo. Uma coisa é deficientes, outra coisa é escuteiros. Foda-se. Escuteiros, mano. Também estás de calções. Tu eras escuteiros, José? Não. Ah, foda-se mesmo, mal, caralho. Agora tem esse tal José. Não, eu foda-se. Não, eu nunca, 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 nunca. Escuteiros, ok. Andaste muitos anos nos escuteiros? Escuteiros. Já nem respondi. Mas não gostava. Mas não gostava. Quantos anos é que andaste nos escuteiros? Doze anos. Caralho. Entraste com que idade? Seis. Ou seja, saíste lá com dezoito. Tu já podias beber, fumar, conduzir, ocasionalmente, uma queca, e optavas por usar meias até aos joelhos. Ok, ok. E tu, Diana? Quantos anos nos escuteiros? Quatro. Caralho. Você é o escutismo todo. Não sei, é escutismo que se diz, não sei. Quatorze anos. Entraste com que idade? Não tem idade. Foi o que eu disse. Isto tem eco, caralho. Se ele não te bate, ainda vamos ao sítio hoje, Diana. Estou a brincar, não vamos lá. Com oito. Com oito. Quatorze, saíste com vinte e dois? Com oito. Há momentos na vida de um gajo que nós temos de repensar. Vinte e dois anos nos escuteiros? Javas, tipo, a avó deles todos. Com vinte e dois anos. Mas, pôs palmas de alguém aqui andou nos escuteiros? Bem, mas estão-se a revelar aos poucos. Estão a bater palmas, nem olham, tipo... Quem é que foi? Estava sujo, caralho, estava sujo. Tu andaste nos escuteiros? Quantos anos? O gajo? Não, eu fui só cinco. Foi uma fase, foi uma fase. Depois passou-me. Cinco. Houve alguém ali que bateu palmas. Há quantos anos? Seis, ok. Mais alguém? Ela, ela não. Ah, tu também andaste, Joana? Tu és um bingo? Não vou dizer. Por respeito à Joana e ao José, não vou dizer. Então, tu andaste nos escuteiros, agora eu convido-te para espetáculos e és tu quem paga. Ah, pois és, Joana. Queres ter filhos? Ah, eu não sei. Espero que não. Eu não sei o que é que vai sair daí. Normalmente, a malta diz, principalmente nesta questão do aborto, a malta diz, pá, não se deve abortar. Porque podes estar aí, o gajo que vai encontrar a cura para o câncer. O teu filho é o câncer, se ele nascer. O filho da tua sogra já dá trabalho? E, de repente, o burro tem que estar a fazer contas de cabeça. O filho da sogra, pera. A desenhar uma árdua, estás a ver? E, peraí, a sogra está aqui. Ah, é o José. José, tu já dás muito trabalho? Não. E o José, não, só porque eu cago na cama, fodas. E ela, nos escuteiros não se fazia isso. E o Rui, ai, não? Estão a vir em casa, estão a vir em casa. Era a Diana que cagara lá. Era a mais velha, podia cagar onde queria. Ok. Bem, como é que este espetáculo vai decorrer? Eu venho aqui à frente falar de algumas coisas, eu vou fazer todo o meu espetáculo, mas, pelo meio, eu vou trazer os meus convidados. Não é o U, é só... Estou só a ver se a malta está a acompanhar a explicação. Estão ali dois cavalheiros, qual é a ligação? Estão dois cavalheiros ali na ponta. É pai e filho? Pai e filho. Pai e filho. Podia ser um casal. O amor não escolhe géneros, nem idades, e a camisa do filho engana muito. Repara, tem outro pé, perdeu a tesão. Que eu disse, a camisa do filho, e eu, fora-se, pum. É uma camisa com um padrão... É um o quê? Desculpa. Oi, que agora é que você me fudeu. É um... Um batique indonésio. Ai, não é uma camisa. É um batique. Ai, isto não é um broxo, é um biquite. Um baquite indonésio, vai. Mas já falaste com ele para perceber o sotaque? Onde é que compraste o teu baquite indonésio? Ah, fui eu, pois foi. Claro, ele foi à Primark e disse assim, não, baquite indonésio. Onde é que comprou o baquite indonésio? Se me diz que não foi na indonésia, eu morro, homem. Onde é que comprou? Viveu na indonésia? Ai, é a mesma indonésia? Ai, será a sério? Estás a ver? Foi estúpido agora. Temos aqui um senhor que possivelmente tem dinheiro, que me podia contratar para espetáculos da empresa e o que é que eu fiz? Chamei para não levar o filho dele. Ó está. É assim, não sei se é, mas se for, chupa pizzas como ninguém. Se não for, tem uma língua... É como o pai, o pai também era bom nisso. Então, tem uma empresa? Então, foda-se. Também estou aqui a tentar vender, não pode comprar. Mas se tiver um baquite indonésio a mais, arranjo-me aí. Pronto. O que é? A gente vê que nós do jantar. Eu fui jantar aqui com a malta da porta, aqui da produção da sala e disseram-me assim, pá, o Rubens, pá, é fixe, mas há momentos do teu espetáculo em que tu te esticas um bocado. E eu, não há nada. E de repente estou aqui e dizem, ó, vai-te foder, por lá, não sei o quê. Por norma, eu não sou assim. E é nesta fantástica nota que eu vou chamar o primeiro humorista. Estou a tentar pôr aqui o microfone sem olhar. Se tu soubesses o que eu põe sem olhar. Mas corrija, quando eu estava a olhar para ela, se eu acabasse esta frase a olhar para ela, e era um porco do caralho. Não é, Margarida? Não é, Margarida está a pôr tudo também. Margarida a pensar assim, eu sou o peso da régua. Se não pino as ovelhas, és melhor que os meus. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Pino as ovelhas. Bem, malta, está na hora de chamar o primeiro comediante. O que é que eu vou fazer? Para eu perceber se vocês estão no ponto de energia certa. Porquê que esta merda não aperta? Ah, porque eu estava a desapartar. Ok. Lá está. E perdi o botão. Peço desculpa, estou a deviver um tripé à sala. Também ninguém precisa de tripés. Está bem? Yuri, peço desculpa. Fodito o tripé. Vem alguém e já me vai bater. Nem vou olhar para ver quem é que é. Não está aqui ninguém. Foi simples. A malta está a sair chateada já. A malta está a dizer, está a estragar o material, não gosto deste artista. Não pá, desapartei. Desapartei. Mas está tudo bem. Malta. Batica indonésia. Estus caras e senhores, um forte aplauso para o primeiro tripé com disfunção erétil. Coitado. Bem, eu vou chamar o meu primeiro convidado para eu perceber se vocês estão ou não no ponto da energia certa. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar até três. Um, dois, três. Quando eu disse a três, vocês reagem, ué, como se fosse o tónico que a reina vai entrar. Foda-se não. Foda-se não. Se fosse a filha dele é que era foda-se. O que é que se passa? Ok? Por isso, eu vou primeiro ao ensaio. Um, dois, três. E vocês... Ah, pera. Homem é bom, foda-se. Eu estou-me a sentir o Salvador Sobral. Lembram-se daquele momento que ele disse, ah, o Estevam Peito, vocês aplaudem. Agora foi igual. Eu só... Mano, literalmente. Vocês têm-me em tão má conta que eu só meti o tripé mais alto e a malta. Foda-se. Não. Olha o que ele consegue fazer. Mesmo com todas as dificuldades que ele tem. Mas eu vou dizer-me dois, três, vocês para ver se estão bem. Ok? Bora lá. Um, dois, três. Maravilha. Senhoras e senhores, recebam com um forte pausa o meu primeiro convidado nesta noite, vindo de Lisboa, Marco Marques. Ora, muito boa noite, Porto. Boa noite. Mais força, mais força. Boa noite. Boa noite. É assim, antes de mais eu queria-vos confessar uma coisa. Eu estou muito mais nervoso do que é normal, porque eu não estou habituado a falar para tanta gente. Branca, porque eu sou da Amadora. E como qualquer gajo da Amadora que se preza, eu cometi um erro clássico, que foi acreditar que uma gaja de lá tomava a pílula, enquanto muitas delas nem bem que tomam, não é? Mas pronto, se o puto cá anda, a pessoa afetou-se. E ser pai é fixe, é muito fixe. Só que não é tão fixe como os nossos amigos, que já são pais há mais tempo, nos fazem fazer crer. Que eles dizem coisas tipo, agora, agora vais ver o mundo com outros olhos. Sim, olhos de sono. Estou noites bem dormidas, acabaram. Ou, agora vais amar mais a vida do teu filho do que amas a tua própria vida. Este é um bocado verdade, porque a privação do sono pode levar ao suicídio. E depois está lá a gente que gaba aos filhos, não é? Ai, o meu filho é muito inteligente. Ai, minha filha é esperteza em pessoa, é uma sobretotada. Eu fico a pensar, será que os putos burros são todos órfãos? E eu estou um bocado à vontade para falar sobre isso, porque o meu filho, agora que é maiorzito, já mostrou que é mesmo inteligente. Eu vou-vos contar só uma história e vocês chegam à vossa conclusão, ok? Eu cheguei a casa e o meu filho disse-me, pai, eu tenho que pedir uma coisa, aquilo que eu mais quero na vida é ter um animal de estimação, eu quero ter um cão. E eu, como sou um pai consciencioso, comprei-lhe um peixe de aquário. Só para começar por baixo. Mas disse-lhe, olha, o Diogo, o peixe é a tua responsabilidade. A alimentação, a higiene é a tua responsabilidade. O que eu faço contigo, fazes tu com o peixe. E ele, está bem, está combinado. Está bom. Qual não é o meu espanto quando no dia a seguir acordo, está ele na mesa da cozinha, o aquário de um lado e o peixe no outro fora d'água a saltar e a sofrer. E eu disse, olha o Diogo, o que é que se passa? Tipo, o peixe está fora d'água e ele, está fora d'água e vai continuar. Porque eu já avisei esse menino, só volta para a água depois fazer testão. Outra cena muito fixe de ser pai é, vocês têm sempre um membro da família que vai ver as parecensas do miúdo. O miúdo quando nasce parece uma batata doce, mas há sempre ali alguma coisa que eles veem de parecensas. E com o miúdo logo problemas, porque a minha mãe virou-se para mim e disse, já viste Marco? Tão lindo. Está ali qual a tua cara. Não faz sentido nenhum, não é? Se o miúdo tivesse nascido com este nariz era preciso um carro desencarceramento para fazer o parto. Já estou a imaginar o enfermeiro. Bem, sou Marco, tenho boas e mais notícias para lhe dar. A maia que a vagina da sua mulher está completamente inutilizada. A boa é que se usa de comprar um berço para o menino, que ele pode entrar e sair às vezes se quiser. Facilitava imensas as conversas que eu tenho agora com ele, para o mandar para a câmera para dizer, olha, vai para a cana do teu homem que já são horas. Não sei se nota muito, mas eu já não estou com a mãe do meu filho. Aconteceu um bocado como aquela música da Agatha dos anos 90, que é, podes ficar com o carro, com as joias, com a conta do banco, mas não fiques com ele. Só que eu não precisei de cantar, ela agarrou em tudo e pirou-se. É como eu disse, eu sou da Amadora e mete-me de criar um filho lá, não é? A pessoa tem sempre medo de que ele vira um delinquente ou um cantor de quizomba. Aquilo há quizomba em todo lado. Vocês vão um café, está a dar quizomba. Vocês vão a uma loja, está a dar quizomba. Se vocês forem à esquadra, é porque foram roubados por alguém que houve quizomba. Mas a Amadora é fixe. A Amadora é uma terra de tradições. A tradição que eu mais gosto é as miúdas rabudas. A partir dos 10, 11 anos, as miúdas têm um grande rabo. O seu olho é tipo incrível, não? A conclusão que eu chego é que empurrar um carrinho de bebê é um ótimo exercício para os glúteos. Outra tradição que eu gosto muito, cá lá, é violações coletivas. Não é muito higiênico, mas é uma maneira como qualquer outro de apresentar uma namorada à família, não é? Mas eu não fui pai solteiro durante muito tempo. Arranjei uma namorada. Já acabou, já está. Já está. Texto antigo, texto antigo. E ela é perfeita. Ela trata o meu filho como se fosse filho dela. O meu filho trata-a como se fosse mãe dele. Estava tudo perfeito, até que eu estraguei tudo. Lembro perfeitamente do dia. Estava um Zé ver televisão. Ela virou-se para mim e disse-me Sabes que eu amo o Diogo no fundo do meu coração, tal e qual ele é. Mas não era fixe se tivéssemos uma menina. E eu fui o mais sincero possível. Eu disse-lhe, sim, para mim tudo bem. E ela, sério, para ti tudo bem? Eu disse, sim. Se ele quiser me dar-se sexo lá com ele. Eu, há pouco tempo, tive uma ideia que eu acho que pode mudar a minha vida. Ou seja, acho que me pode tornar milionário. Só que eu ando a ver, tipo, ando a fazer um estudo de mercado e eu queria fazer com vocês. Queria que me ajudassem. Queria que respondessem só às mulheres, porque não fica estranho. Por palmas, quem é que tem por hábito ou faz regularmente abortos? Ok, isto na Amadora resulta melhor. Mas calma, calma. Porque eu não sei o que é que se passa, tipo, em Portugal. Desde que o aborto é legal, fazem-se menos abortos. O que é que o português pensa? Que o aborto é, tipo, a mousse de chocolate, só caseira que é bom? Ou se não é, tipo, um problema de marketing. Porque os nomes das clínicas são todos nomes de merda. A minha clínica vai ter o melhor nome de sempre para uma clínica de abortos. Clínica Desmancha Prazeres. Faz sentido? Pá, e depois também vou tentar fidelizar o cliente, arranjar uns brindes. Tipo, vou fazer uma parceria com uma imobiliária para... Umas t-shirts com aquelas tampagens, a dizer assim... Este aqui já era. Pessoal, já sai com outro ânimo, sai com um sorriso na cara, não é? Bem, pessoal, para terminar, eu queria-vos confessar uma coisa. Eu faço isto de contar piadas em homenagem ao meu avô. O meu avô contava muitas piadas, era uma pessoa muito alegre, por isso é que eu conto tantas piadas racistas. Outros tempos. O meu avô, infelizmente, já faleceu, morreu de morte natural. Foi atropelado por um jipe, é natural que tenha morrido. E quando ele morreu, entrei em status de choque e não consegui ir ao funeral. Fiquei em casa ao chorar e a minha mãe, quando chegou, disse-me a pior coisa que se pode dizer a uma pessoa nessa altura, mas que toda a gente diz, que é... Não te chores, Marco. O teu avô está a olhar por ti, onde quer que ele esteja. E o gajo fica a pensar, o funeral foi à meia hora, já perderam o corpo, é isso? Não, tonto. O avô partiu para um sítio melhor. Claro que foi para um sítio melhor. Era daqui da Amadora, caralho. Bem, pessoal, este foi o meu tempo. Recebo com um forte aplauso, Ruben Branco. Pessoal, uma vez mais, um forte aplauso, Marco Marcos. Eu gosto muito do Marco, já conheço o Marco há muitos anos. Sempre foi assim, racista, racista, racista. Sabem, a vida é boa. A minha. A vossa, não sei. Há pouco tempo, fui de férias na Espanha. Põe palmas, quem é que daqui nunca foi à Espanha? Ei, caralho, viajados. E os dois que bateu um palmas ficaram, eita. Não, eu fui uma vez, só que não tinha reparado qual estava. A verdade, fui à Espanha, fui ao Parque da Warner Brothers. Apanhei uma promotion. Então, fui à Espanha. Para quem nunca foi à Espanha, os dois que vivem atrás de uma rocha. Um deles, eu conheço, que foi o Nuno Acerna, não foi? Que bateu palmas. Ah, foste é o que caralho, que apostava lá atrás. Claro que apostava lá atrás. Nem, bem, enfim. Quem é que foi a outra pessoa que bateu palmas? A gente não vai gozar, atenção. Alguém levantou a mão lá atrás. Olá. Estás-me a ver? Hã? Oh, 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 oh. Oh. Eu juro que o texto do autismo já acabou, velho. Oh. Como é que te chamas? Daniel. Com acento no E. É boeda estranho. Daniel. De onde é que tu vens? Aí. Aí. Bem-vindo ao continente, Daniel. Estás há muito tempo no continente, Daniel. Duas semanas. Duas semanas. E já aqui estás? Ei, está bom. Ok. Estás aqui de férias ou vieste trabalhar? As duas. Eu vou explicar como é que funciona aqui. As pessoas têm um trabalho e a da altura metem pausa e vão de férias. Não combina. Ok, Daniel? Tu vieste para aqui em trabalho ou de férias? Em trabalho. Parecem-me que os ossolianos estão a cagar para nós, quando estão a falar com nós. Em trabalho. Trabalhas no quê, Daniel? Bem. Daniel, há alguma expressão que tu já tenhas dito que a malta aqui no continente não perceba? Eu não sei o que é a belica, mas este senhor gosta. O que é que é a belica? Pau. Pau? Ah, a pizza. Aqui é a pizza, filho. Aqui é a pizza. Olá. Olha a minha vaca, eu. Uma belicazinha. Se fosse o pai daqui, eu uma belica indonésia. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou. Só para eu o perceber. Já falei aqui com a malta aqui. Malta ali no meio. Há alguém que seja a primeira vez que está cá. Mão no ar. Há um gajo que voltou logo a mão. Olha como diz. Fala comigo. Fiz da bica. E eu aí também. Está um cavalheiro. Está uma senhora que levantou a mão meio a medo. E ao lado está outro cavalheiro. Mantenha a mão no ar. Não sei para quê. É que eu já estava a falar com ele. Eu estava. E eu a falar com o gajo. E eu. Como é que te chamas, mãe? Olá, Nuno. Estás contente? Vamos mudar isso? Nuno, estás aqui com quem? Daniela. Daniela. Então, não conheço. Foda-se. Daniela e eu. Puxou. E amigos. Há muito tempo eu e a Daniela. Quem é a Daniela, caralho? Então, vem cá. Esta piada não é minha? Quem é da minha namorada? A Daniela é quem, Nuno? Ah, é a tua namorada. Olá, Daniela. Estás bem? Quem? Eu também estou. Obrigado por me me dar. Quem é que quis vir? Foste tu ou foi ele? Faz a merda! All right. Então, ela obrigou-te, Nuno. Então, conta lá, Daniela. Quem é que disse? Olha, vamos ver o Ruben Drey. Não foi isso que eu perguntei? Caralho, pá! Responda à puta da pergunta, Daniela! Quem? Quem? Vocês os dois, atenção. Quem é que disse? Vamos ver o Ruben Drey. Obrigado, caralho? Tens vergonha? Custou admitir, Daniela. Tanto é que disseste? Ele ficou triste porque não me conseguiu ir ver a São Mamet. É isso? Quando é que eu fui a São Mamet? São Mamet coronado! Boy, vou contar a história. Estava eu sossegado. Querido, Daniela. Estava eu sossegado. Em casa, ele liga-me um colega meu. Olha, tenho aqui um espetáculo para ti. Está-se bem, mano? Olha, previste tu? A ideia era ir eu, o João Dantas e o João Ricardo Santos, que eram dois humoristas com quem eu tive um espetáculo, e a ideia era levar esse espetáculo a São Mamet coronado. E eu disse, tranquilo. Top. Liguei, Dantas, podes? Posso? Joel, podes? Não. E, fodeu. Top. Olha, o Joel não pode. Ah, está-se bem. E nós demos valor X para o espetáculo. Bom, então que o Joel não vem, é menos, filho. Não. É o mesmo, é dividido por dois. Faz sentido. Ah, está-se bem. Pá, vai ser uma noite especial, uma noite de comédia. E eu. Está claro? O auditório é fixe? Não é no auditório. Não é? Então, é o ar livre. Mas é um teatro aberto? Não é um teatro. Conta, conta. É uma festa da aldeia. Eu digo, tu já me diste a atuar, boy. Eu numa festa da aldeia? Sim. E eu. Ah, se vai. Paga, não paga, paga. Siga. Amém, se a malta rir, se não rir, a guita já aqui está. Eu conto a piadinha. Se a malta não rá-rá, a malta não rá-rá. Mas a guita está aqui. Pá, pá, aí uma semana antes. Olha, pá, olha. Aqui eu faço aqui o espetáculo. Opa, nove e meia. Eu, olha, é cedo. Pô, mas se não há no livro. É, é, porque a seguir há música. A sério, a sério, de quem? Hum. Quem? Hum. Hum. E aí, eu comecei a perceber que ia dar merda. E eu disse, mas quem é que vai lá atuar a seguir? Ah, a miúda, aí. Quero ir na joanjo, pô. Agora matinou, porque é muito difícil. A rosinha. A gaja das Taiti? Então, mas quem? Eu, Maria Leal. Né, pá. A gente vai dividir palco. E ele ganhou-me quando disse. Vão dividir o camarim. E eu, ah. E eu, assim, ah. O que é que tu achas das músicas dela? E eu, ui, tu não deves ver o meu canal. Gostas? Já ouvi. Já ouvi. É pá, aqui o ao vivo é gílio. Pois, ao vivo é gílio. Mas acha que ele não é gílio ao vivo é? Mas ao morto devia ser impecável. Então, se eu não morresse. Mas, mas fiquei naquela. Ah pá, vamos embora. Vamos embora, Maria Leal. Chegamos lá, fazer o soundcheck. Então... E eu, o quê? E eu? Quem? A Maria. Ah não, ela vem mais tarde. Mano, eu passei o jantar tudo a pensar. Vou-lhe dizer que adoro o trabalho dela. Minha cabeça estava um plano. Ela vai pensar que eu sou o maior fã dela. E então, tanto que, aliás, eu fiz um vídeo. Vivem esse vídeo. Aliás, mão no ar. Mão no ar quem viu o vídeo. Se não, a pena. Ok. Essa é a malta que viu o vídeo. Veio cá para a frente. A malta que não viu ficou lá para trás. Gosto que isso seja assim. Então, para quem não viu, só momentos, pá, que eu achei. Estava lá o marido dela. E eu fiquei. Não, a surpresa não era ser o marido dela. É que ele não estava no espectro. E eu, assim... E eu disse assim, então, e estavas com ela no início da carreira? E eu, não, não. Começámos juntos há três anos. E eu, ah, quando ela já trazia a Gita para casa, né? E o gajo, ah, 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 ah. E nisto eu fui gravar, como eu e ela, eu fiz a mítica pergunta de quantos mais anos é que tu queres que a tua carreira duve? E ela, um doce, olhou para mim e disse, olha, mais uns 50. O que é que tu achas? E eu disse, eu acho que as pessoas não fizeram mal a ninguém. E isto está no vídeo, véio. E o que é que a malta não viu? A reação. Porque eu digo-lhe isto e ela fica... E eu... Cinquenta e um. Mas ela foi fixe. Agora pôr um bocado da piada. Ela foi muito fixe, foi muito bacana comigo. Não está, acho eu. Maria! Ok, salva-te. Maria fixe, Maria fixe. Mas... Há pessoas que nós temos na nossa vida para nos mostrar alguma coisa. E a Maria Leal mostrou-lhe. Que no dia em que nós pensarmos que estamos mal. Que estamos cheios de problemas. Que estamos sufocados. Que estamos apertados. Nós nunca vamos estar a maior sufoco que as mamas dela naquele push-up. Eu não sei... Escuta, eu não sei quem é que lhe disse. Ó Maria, pá, estás toda fodida. Mas puxar vai ficar impecável. É tipo... Não mano, ela bate com o carro. O que é que a maldrava? Mano, puto teu para-choques com fita adesiva para cima. E o carro fica uma maravilha. Não fica, boy. Está todo fodido de frente. E ela... Mano, eu estava para lhe perguntar. Filha, estás com falta de água. Baixa isso daqui. Mano, aquilo deve ser um... 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 um pousa queixo. Estava a dar assim... Olha, não sei. Houve um momento que eu cruzei a olhar com uma mama. E eu juro que eu vi a mama olhar para mim e... Eu não consigo. A outra mama já nem falou. A mama estava aqui. O mamilo estava para aquele lado. Chateado, revoltado. Já nem queria olhar. O mamilo estava... A minha vida é uma miséria. E ela tinha dois bailarinos. Um bailarino e uma bailarina. Um homem e uma mulher. Uma mulher. Impecável. Giríssimo. Dança muito bem. Um homem. Impecável. Giríssimo. Há tempo porno. Gay. Quando nós achamos que o mundo da Maria Leal não pode nos surpreender mais. E o que vocês não veem é que... Eu estava a gravar o vídeo lá. Se vocês falem ao canal, depois veem isso. Bem. Vamos gravar aqui um vídeo. Aqui. Eu. Aqui. Maria. Ali. Ali à frente. Um bailarino. Quem disse? Se calhar estava lá. E deste lado, o que é que estava? Ok. Estava a tentar. Eu ia ao fundo. Eu ia em cima. E quem é que estava no palco? Ok. Mas estamos aqui. Eu estou aqui. E a Maria. E a Câmara. E a Maria. E a Câmara. Nada a olho. Isto é um homem. Bailarino. Impecável. Giríssimo. De fio dental. Mesmo assim, não era o cu que eu queria ver menos. Porque se as mamas está aqui... Aquele cu deve estar, irmão. Eu não sei. Eu não vi. Isso, felizmente, não vi. Mas... imagina. Por exemplo, este saco. Meio disforme. Ninguém sabe bem o que está ali dentro. E temos medo que se abra. É como eu imagino o cu da Maria Leal. E agora a malta está a pensar no cu da Maria Leal a pensar. Não é uma merda. Não só o que sai, mas o que fica. Também é uma merda. Não, mas foi uma cena muito divertida. Agora andam a fazer cenas mais fixas. Andam a ter mais contacto com a malta. Por exemplo, andam a ter mais contacto com a malta universitária. Ah, aqui a malta da faculdade. É o futuro do país. Tu és cinema? Tu és cinema? Pois é. Estás a contratar para a nossa loja? Bem, está na hora de chamar o segundo convidado desta noite. Já vai me contar aquela merda. Porque eu estou a pensar assim. Eu vou-me alongar. Vou a foder o tempo. Aqui a nada temos 4 horas de espetáculo e eu digo Ah! Tenho o Hugo à espera. Já me aconteceu uma vez que assim me chamaram um gajo. É nada. Tive de foder a namorada não sozinho. E então? Atenção. Não estou a foder. Não estou a foder. Filha da puta é grande para caralho. Não há nada sincero amor para este homem. Respeito e consideração. Algum medo, mas acima de tudo isso. Por isso, como é que tu te chamas gajo do cinema? Como? Martim. Martim. Isso é nome de Beto, boy. Tu vives a onde? Ao Beto. Ah! É um Beto que veio de comboio. Tu falhaste. Os teus pais são ricos. Falharam também. Mas, viu? Pais pobres. Como é que vais chamar o nosso filho? Chama-lhe Martim. É a nossa última chance de viver bem. O que é que o Martim faz? É o cinema. Burro. A gente já fala, Martim. O que é que a gente agora vai fazer? Eu vou dizer um, dois, três. Quando eu disser três. Ué, festa do caralho, ok? Vamos lá. Um, dois, três. Está ótimo. E agora sim, senhores, recebam... Só para o Valmago. Senhores, recebam com um forte aplauso o meu segundo convidado desta noite, Hugo Soares! A minha primeira piada desta noite é... O Marco é segurança. Pensa. Tu, mas te chamas? Pensa. Prazer Hugo Soares Tu Diana Boa noite Hugo Soares Tu Não és tu Joana Boa noite Hugo Soares Tu Como é que te chamas Como é que te chamas Sara Hugo Soares Boa noite Tu Calem-se Ana Hugo Soares Boa noite Tu Pedro Boa noite Malta, há sempre que a mais temos daqui Boa noite Boa noite a todos Boa noite E a todas E a todos Não vai estar aqui alguém que não sabe se há de mejar de pé ou sentar Eu por acaso agora tenho um amigo que me já sentado Ele era para ter vindo hoje mas A entrada do teatro não tem rampa Para a gente percebe esta piada Boa noite a você Por 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 palmas, quem é do Porto? Metade da minha família também é do Porto. Eu sou de Viano de Castelo. Estou muito feliz de estar aqui no Porto. Tu que tens a mão na boca. O que é que disseste? O que é que disse? Nota-se? Para o caralho. Metade da minha família é do Porto. Hoje de manhã aproveitei para ir visitar a minha avó. Ela está mesmo muito velhinha. Hoje de manhã estava-se a queixar dos joelhos por causa do tempo. O que é estranho porque eu até me vim rápido. E há esta muito boa. Uma piada que brinca com o significado da palavra de tempo. Violência doméstica, quem é que curte? Ok. Tinha uma história com a minha namorada, mas então não conto. Não. Tu não. Tu. Cascol preto. Cabelo preto à frente do peito. Não sei. Dá-me um tema. Um tema. Um tema qualquer. Não sei. Tu ao lado. Também não sabes? Tu. Dá-me um tema. Como? Futebol. Futebol. Não gosto. Vou falar sobre gatos. Eu tenho uma gata super inteligente, branca, de olhos verdes. Como qualquer um de vocês gostaria de ser. Eu tenho um vizinho que tem um gato preto todo fodido. Todo escanado. Sabem aqueles gatos que só têm a meia cauda? Já não têm uma orelha, já são cegos de um olho. É esse tipo de gato que o meu vizinho tem. Aliás. É esse tipo de gato que o meu vizinho tinha. Quando eu digo tinha é porque apanhei o gato do meu vizinho. Em cima da minha gata branca. Olhos verdes. Eu não sei se vocês sabem, mas os gatos falem boeda rápido. E o meu pontapé não foi assim tão rápido. E a minha gata emprenhou o gato preto do meu vizinho. Decidi fazer uma experiência científica. E o resultado é o seguinte. Vocês sabiam que se pegarem em seis gatinhos recém-nascidos. E os colocarem dentro de um saco de plástico. E pegarem nesse saco de plástico. E o enterrarem no vosso quintal. E forem lá passar de uma semana. E desenterrarem os gatinhos. Eles não meiam. Ok, malta. Eu tiro-vos a imagem de gatinhos mortos no meu quintal. Vamos todos imaginar os nossos pais a foder. Só dez segundos. De quatro. De quatro. Fodido pensar nisto, não é? Se já é mau pensar, imaginem assistir. Eu devia ter uns 14 anos quando fui pela primeira vez a uma casa de putas com o meu pai. Eu fui. Para o mesmo quarto que o meu pai. Com a mesma puta. Atenção malta, o meu pai é um ídolo para mim. Eu acho que ele faz tudo bem. Eu sigo tudo o que ele faz. Mas naquele momento, com 14 aninhos, encostado a um canto de um quarto, eu olho para o meu pai. Estava todo nu. De quatro. Com a cabeça enfiada no meio das pernas de uma puta. E só pensei. O meu pai não sabe fazer minetes. Malta, se não sou eu ir lá com a língua. A minha mãe nem sequer se tinha vindo. Malta. Obviamente, isto foi só uma piada. Jamais faria isto à minha mãe. Até porque prefiro fazê-la à minha irmã. Mesmo que seja mais difícil, lá por causa das... fraldas. E da cadeira de rodas. E da cadeira de rodas. Por falar em lixo. Vocês não acham que está na moda deitar bebés ao lixo? Isso é porque vocês não veem notícias. Saiu agora uma notícia que só este ano, entre janeiro e março, foram encontrados três bebés dentro de contentores de lixo. Todos abandonados pelas próprias mães. Eu repito. Três bebés abandonados pelas próprias mães em contentores de lixo. Só entre janeiro e março. Malta, o que é que vai na cabeça de uma mãe para fazer uma coisa destas? Para mim só pode ser ignorância. Toda a gente sabe que pelo menos até julho ainda se pode fazer fogueiras. Eu encontrei um bebê no lixo. Acreditem já nesta merda, ok? Abri o contentor e estava lá o bebê. Vivo. Eu fiz o que qualquer um de vocês faria. Levei-o para casa, tirei fotografias e coloquei um anúncio na internet. Bem, malta, a quantidade de mensagens a ofender-me que eu recebi no LX. Só porque eu escrevi que também podia vender às peças. Felizmente nem todas as mensagens foram más. Eu recebi uma mensagem de um gajo que realmente queria comprar o bebê. Mas disse que estava caro. Como se 10 euros fosse alguma fortuna. Eu disse ao gajo, pá, já que és assim tanto o bebê. que fazemos uma troca. Eu dou-te o bebê e tu deixas-me participar lá no teu espetáculo lançado a bandeira. Eu disse, malta, aproveitem esse vosso aplauso e recebam Ruben Branco. Seguimos, seguimos, uma vez mais, Hugo Soares! Já que vocês sugeriram, Martim... Então, Martim... Estás em que ano da faculdade? Ainda vais a tempo. Primeiro meu ano de cinema. O que é que tu já sabes fazer? O que é que tu vais saber fazer no final do terceiro? Se eu carregava aqui, começa a gravar. Carrega outra vez, eu... Para! Junta tudo, filme! Tens algum filme favorito, Martim? Um filme favorito. O Jurassic Park. Vou ser fudido, filmado e não sabes. Um bicho muito grande. Dá-me olhar assim para ti e tu... Tens de ficar quieto, não é? O t-rex olha para ti, tu ficas quieto e eu lhes... Fui falar que é um gajo, caralho. Que ferro... Martim ou o caralho... Vou-me embora. Uma merda, devia ser muito complicado um t-rex tentar ser pianista. T-rex. T-rex. Jurassic Park. Tudo bem, Martim. Estás aqui com quem? Olá, minha querida. Trabalho ou estuda? O quê? Economia. Ainda bem. Vai ter de fazer muita conta se continuar com este senhor. Aí pensa assim, ah, então nós somos dois, um a pagar contas, ok. E ele diz, não, mas não estás a perceber o meu documentário. Eu vou fazer um documentário... Martim, cala a puta da boca, olha aí. E os teus dinossauros, mete-os do cu. Ele diz, é, vais ver. Igual vou trabalhar para a nossa loja. Olha, antes isso, tu não tens dinheiro para pagar a renda e acabas no peso da régua. Isso é que é o problema. Ou pior, abre o espetáculo da Maria Loyal. Oh! Coitado pá, coitado. Mas estás a gostar da vida universitária? Claro. 50%. 50% não te lembras? 50% não te lembras? Os finos são a 60 centímetros. Já estou a ver o filme. Muito talentoso. Sim, senhor. Mas olha, eu convido os estudos a dizer isso. Preciso de um artigo há pouco tempo do público sobre a vida académica e sobre os jovens universitários em Portugal. E eu fiquei... Oh! Porque o título dizia... Não fumam. Não bebem. Tente confirmar. É uma frase que eu li aquilo e disse assim... Não fumam. Bebem pouco. Andam tristes e deprimidos. Estudo traça retrato dos alunos da Universidade de Lisboa. Isto não é para ser de Lisboa. Mas eu ouvi o título e fiquei assim... Andam tristes, deprimidos, não fumam, não bebem. Parece que estavam a fazer uma lista de tudo o que estava errado com eles. Andam tristes e deprimidos. Também não fumam. Bebem pouco. Ah, eu penso em mais. E a primeira frase... Olha isto. Outra vez. Ouve bem. Mais de metade dos jovens que participaram num estudo feito na Universidade de Lisboa sentem-se tristes, deprimidos, irritados e nervosos pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, mãe! Eu sinto isto tudo no mesmo dia. Irritam-se uma vez por mês. Estes caralhos não conduzem? Tu conduzes, Martim. E não te irrita? Ah, está a foder. Diz que sim. Foda-se, ajuda. Estou a fazer o texto. A dizer que irrita. E o gajo... Ah, não sei. Sabes que... Lá em Aveiro vou de góndola ou o caralho. Não! Porra! Júlia! Diz só que sim. O que é que a gente disse das palmas, caralho? Para eles tudo bem. Para mim, calmo. Que às vezes... Minha querida já... Me pediu da puta de um V.P. Avonar. É, pá, isso foi incrível. Foda-se. Ainda bem que me interrompeste, ó, Martim. É, pá, se não tivesse dito isso, que noite de merda que eu ia ter, Martim. Fui só obrigado, mano. Obrigado. Não bata palmas, pá! Bateu uma que eu vi, que ela fez assim. Ai, caralho. E baixou-se como é. Ai, ai, se eu ver, está aqui e eu vi, caralho. Só porque o pai veio dar argela e eu, mas que consigo! Vai dar argela e eu também? Não. Estão forte. Eu disse que me ia esquecer. Como é que se chama a namorada do Martim? Daniela também? Eu também queria ir ver, sou uma médica. Eu agora, o que é que é isso? Foi o texto da abocada, ouvi-se com atenção, cara. O que é que eu ia fazer? Olha, já andei aqui de um lado para o outro e já fiz esta merda toda. Agora não me lembro do texto, sabe? Ia falar universidades. Sabes quando é que foi a primeira universidade para ti? 737. Há 1.285 anos, faz as contas. Ah, foi em 737. Foi há 1.285 anos. Aquele senhor já lá andava, não é? Era professor na altura. Foi o primeiro que fundou. Uma coisa engraçada nessa altura. 700 e tal. Já havia universidade. Porém, os óculos foram inventados no século XVI. Se tu vises mal, estavas na merda. O aluno da última fila sem óculos não viu um caralho. O professor a dar a aula e ele a cagar porque não ouvia nada. O professor a dizer, você está a ver com a cara do seu colega? Estou, eu não lhe estou a ver a cara. Coisa engraçada também. Só em 1300 e tal, ou 1400 e tal, é que foram inventadas as chanitas. Eu gostava de saber como é que aquela malta cagava da universidade. E atenção, só passado para aí 100 anos, é que foi inventado o papel higiênico. Há aqui um gap muito esquisito. Acaso para dizer que deve ter acontecido muita merda? Outra coisa, não havia relógios na altura. Como é que eles sabiam as horas? Martim, tu chegas a horas, às aulas, nem hoje em dia com relógio imaginem na altura. Muito difícil. Mas uma coisa que há hoje em dia que não havia na altura da universidade. 700 e tal, obviamente. Uma coisa que não há cá em Portugal. É pena. Estas jovens como o Martim? Não, que já tem namorada. Estás muito feliz. Não estás, Martim? Diz que sim ou não podes. Estás feliz? Não estás, Martim? Daniela, estás feliz? Sim, sim. Prossiga, senhor. Rejubilo de felicidade ao lado de desempregado futuro. Filha, estás com ele há quanto tempo, Daniela? Bom, e quando é assim, mete-o uma abaixo. Do carro retanha, joga-me desamada. Há quanto tempo? Três vezes. Que idade é que tu tens, Daniela? Tens uma vida pela frente, Daniela. Sabes? Pensa bem. Qual é que é o teu sonho de vida, Daniela? Tens algum? Não. Então escolheste bem. Eu acho... Que é mesmo isso que tu vais ter. Nada. Móveis perto de algum edifício da segurança social? Se mudares, fica já a caminho. Atenção, eu gosto de ver casais. Eu acho muito bonito porque eu ainda acredito no amor. Ainda. Porque um gajo vai sempre aprender. Treze. Ainda acredita no amor? Desarrega. Também eu ia traí-la com quem? Com arbusto? Pai da Argélia. Acredita no amor? Não. Vem da Argélia. Nem sequer deve haver condições para viver quanto mais é. Boa. Mas está separado, pai da Argélia. Também se tivesse junto devem pedir desaviso, não é? Acredita no amor? Não, mas também já assinei o papel. O que é que eu faço agora? A merda já está feita, agora deixe ficar. Olha, divide-se as contas. Está solteira neste momento então. Sim senhora. Tereza, está solteira? Tá. Mas já foi à Argélia. Que eu ouvi dizer que o amor é uma mentira. Está casada há quanto tempo, Tereza? Se foda. Há quanto tempo? 25. O quê? Dias. Este é outro. Pai dela estiveu o pé e agora estou com mais um. 25 anos. Vocês não eram vivos. A Isaela estava sempre com o mesmo. Tem algum conselho a dar? A outra vez só diz. Nada a dizer. Chega a uma altura que já nem dói. Parece que estou a falar de violência doméstica, mas não. Estou a falar de levar no cu. Não havia necessidade de eu dizer isto agora. Não havia necessidade nenhuma de eu falar de sexo anal. Mas já que abordámos o tema, Tereza. Estão a brincar? Estão a brincar? Estão a brincar? Não sei. Aqui o pai da Tereza. Pai da Tereza, como está? Tudo bem? Lembrei-me agora que está aqui o senhor. Isto é tudo brincadeira. Sim senhora. Por acaso o senhor foi militar? Foi militar. Claro que foi militar. Por acaso o senhor não tem armas? Não. Ouve-se. Por acaso o senhor já matou alguém? Ainda não. Quer dizer, não. Matou. Não vai matar, por não? Muito menos um senhor que tenha uma barricada à sua volta. Vai que é velho daqui a pouco não se lembra. Estou a brincar. Lembra sim, lembra sim. Porque eu fui muito indelicado com a sua família e tenho toda a razão de estar chateado. Estás chateado? Então vou tentar outra vez. Vem cá. Vem cá. Mas, antes de chegarmos ao final do espetáculo, quero só dizer aqui algumas coisas. Antes de mais, estão-se a divertir? Sim. Graças a Deus, Jesus não sei lá. Outra coisa. Por que é que eu faço este espetáculo? Porque eu acho que há assuntos, sabe? Que são passíveis. De ser vistos de um olhar mais cómico. Ou seja, histórias que os meus colegas contaram. Cenas que eu disse aqui, sejam falados deficientes no amor. Pensei que já tenhamos ultrapassado isto. Eu deixei de fazer espetáculos para a malta do secundário e não vou atuar para o puto do quinto é. Como estão a dizer? Oh, oh, oh. Chega. Mas eu acho que há assuntos que são passíveis. Eu tenho uma conta do Twitter onde faço algumas piadas, agora faço menos. Mas há dois tweets meus. Dois. Que se destacam de todos os outros pela quantidade de likes que têm. E são totalmente diferentes. Não é sobre uma pessoa, outra é sobre uma pessoa. Um é uma piada, um não é. A piada. Mia Khalifa. Conhece Mia Khalifa, cabelera? Uma atriz. Cinema. Não é. Mas não é num filme. É daqui a hoje, velho. É um jorrasico. É um jorrasico. É uma atriz que faz coisas que eu nunca vi ninguém fazer. E mete coisas em sítios que eu disse que não cabe. Cabe. Ou seja, é uma pessoa muito arrumadinha. Muito arrumadinha. Está cá que eu guardo. E ela, há uns anos atrás, ela teve uma relação com uma pessoa. E atenção, uma atriz pornográfica cria-se o estigma de... Mas ela assumiu a relação. E aliás, o gajo deu a cara e disse Não, somos um casal hoje. Partilharam uma foto juntos, do lado a lado. O que é que eu faço? Pego na foto. Levo para o meu Twitter. E escrevo o seguinte. Imaginem este gajo já apresentado a namorada aos amigos. Olha, conheço a minha namorada. Conheço. A piada é esta. Não com esta entrega, porque era só escrita. A minha entrega é genial também. E a piada pá, arrebentou. Não sei quantos milhares de bites e retweets e o caralho. Outro tweet que não era uma piada. Sara Carreira. Eu disse que não era uma piada. Porque vocês não sabem porque é que vocês estão tipo... Uuuuh, o que é que eu disse? Oi, Sara. Houve uma vez que eu fiz uma piada sobre a Sara. Muita gente ficou chateada. A Sara defendeu-me. A Sara disse, não, foi só uma piada. E então, quando ela falou assim, eu fiz um tweet. A dizer, mano, é homenagem a ela. Ah, não vou fazer piadas. Eu não fiz nenhuma piada. Nada. E só, tipo, mano, ela foi uma vida fixe. Porém, tenho pena. Pá da sua alma. Likes e partidas. Ou seja, são dois tweets totalmente diferentes. E ambos tiveram a mesma reação. Só há duas coisas que vocês têm em comum. Um, a reação que a malta teve foi gigante. Dois, foi sobre duas pessoas que a dada altura ficavam todas fodidas. Eu, sem diga, esta é uma ótima piada para deixar o show. Em primeiro lugar, por ordem da atuação, com um forte aplauso, Marco Marques. E em segundo lugar, Hugo Soares. Malta, divertiram-se ou não? Sim! Antes de mais, um forte aplauso para dois gajos que eu tenho uma honra enorme de dividir palco com eles. Marco Marques, Hugo Soares. Mas, diga só o teu Instagram. Eu vou-te identificar depois, mas... Eu não mando nada nesta merda, já. Não, vais-te a dizer que não vais. Aqui. Malta, um forte aplauso para todos vós. Muito obrigado por terem vindo hoje. Muito obrigado mesmo. Um forte aplauso para o meu querido Yuri e para o Rubem que estão ali em cima na Regi. Eu vou representar a Porta 27 e o Estilo Latino. Muito obrigado. Pessoal, meu nome é Rubem Durango, uma vez mais. Obrigado a todos vós. Tiramos umas fotos daqui a bocado aqui no palco. Obrigado. Até já. Obrigado por teres visto até ao fim. O vídeo vai continuar aqui. Se gostaste, partilha com os teus amigos. Se não gostaste, partilha com os teus inimigos. Mas, acima de tudo, se tu gostaste, vai ao link que está na descrição. Compras já bilhetes para o próximo e a gente vê-se lá. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo. Má logo. Má logo, vaya lá. Má logo, vuba. Má logo, vai lá fora. Má logo, v коман Por. Má logo. Má logo, vuela, vuela. Erm dá o link na gal chorus. Fla Uraltar. Má logo, nesta outra 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 outra. Mulher, refuse e marcado, mêро, descendo de col épine os trevores até ao mesmo tempo. Má logo,увa שא� לנו no cabbage. Obrigado.